Hoje a gente vai trollar as pepas na trap de lâmina aqui no GTA 5 E eu tô aqui com os meus amigos Steve e Minnie Fala aí Steve, fala aí Minnie Ai 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 Meu dedo tá doendo, meu dedo tá doendo Eu botei ele, eu botei, eu botei ele num lugar muito quente Eita, toma Olha só, Steve Eu não vou nem falar nada Galera Olha só, confere o canal dos dois doidos aí Do Steve e do Minnie, tá o link na descrição, beleza E a aventura de hoje vai ser muito épica Gente, bora roubar aqui o primeiro carro Pra gente conseguir Ai, esse cara me paga, esse cara me paga Você não vem descobrir que não Vai, pega ele Nossa, é host, merrou Cara, essa hammer aqui Não tem motorista na hammer, ele é que não tem motorista Vai, pega, pega, pega Pronto, ninguém pega essa porra Olha lá, acabou, acabou tudo Acabou tudo, mano Vamo vendo nos carros estacionados que a gente consegue um carro pra gente Aqui, achei o carro, achei o carro, achei o carro Aonde, 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 aonde? Cheguei, cheguei Não pode deixar, não pode deixar ninguém ver porque eu não posso dirigir Não, não, vamos não, vamos não Ai, toma Sai, 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 tá pegando fogo Tá pegando fogo, mano Tá pegando fogo, bicho Pera aí, eu não consigo sair, eu não consigo sair Sai, sai, sai Sai daí, sai daí, maluco Chega aí, gente, vou mostrar as pepas pra vocês Tão ali em cima ali Mas pera aí, como que você conseguiu essas pepas? Cara, eu não sei, elas apareceram ali do nada Elas são as pepas big.exe Ei, dá pra vocês esperar que correr de terno é horrível? Ah, cara, quem mandou você botar essa roupa Apertada aí, mãe? É que ele ia pro casamento Ele ia pro casamento da tia dele Da tua mãe Ia me casando da tua mãe com o meu pai, né? É Mãe Olha só, Steve Quanta pepa pig.exe, cara Caraca, é muito Elas vão matar a gente Elas vão matar a gente, mano Adeus, Steve Peixe Tô aqui, tô aqui, tô aqui, ó Tá, gente, olha As pepas estão aqui Então a gente vai ter que trollar elas com as lâminas Só que é o seguinte Pra gente conseguir as lâminas A gente vai ter que pegar uns carros com lâminas Que tão, tipo, escondidos em vários lugares do mapa Na verdade são dois lugares secretos Beleza? Então bora primeiro No primeiro lugar secreto Só que a gente vai precisar De armas Já vou avisando Já vou avisando que a gente vai precisar de armas Porque lá tem vários seguranças Tá, galera, tamo chegando aqui Eu já acho que eu já vistei Ó, eu já vistei um caminhão monstro bem ali Cara, olha que irado Cara, como que você conseguiu a localização desse caminhão? Cara, eu vi no mapa que meu tataravô deixou no sol toda a minha casa pra eu ver É o teu tataravô? É o que, Minnie? Não, teu tataravô Sim, meu tataravô Caraca, Steve! Olha a cara do Minnie! Olha a cara do Minnie! É todo enrugado, mano! Ele é todo enrugado! Ele é todo enrugado! Peraí, peraí, peraí A gente vai roubar ou não? Mano, tá, vamos roubar Mas cuidado que os guardas aparecem do nada, hein, mano Ah, não tem guarda-nada Não tem ninguém por aqui, não Eu sou o sniper Tá, vou tentar roubar o carro aqui Vou tentar roubar a fechadura aqui Vai, 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 vai Tira, 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 tira Ai, cuidado, cuidado! Tem guarda, tem guarda Tem guarda, tem guarda Onde, 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 onde? Aqui, aqui, aqui O carro dele, o carro, o carro dele Peraí, eles tão vivos Peraí, eles tão vivos Peraí, peraí Boa, boa Meu Deus do céu, cuidado Tem mais, tem mais guarda? Vai perder Tem a, tem a... Pronto, tem a Minnie e tem um cara Aqui, o cara, aqui, o cara Cadê, cadê? Ah, errei Aqui, ó, vem atirando Não, não, não Não tô vendo, não tô vendo Pegou, pegou, vou pegar esse aqui Consegui também Entra aí, vem atirando Entra aí, vem atirando Entra aí, vem atirando Entra aí, entra 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 Que carro irado, mano Vambora Nos encontramos na praia Nos encontramos na praia A gente se encontra na praia Vamos lá na praia, vamos lá na praia Eu não consigo sair daqui, meu carro é muito grande Beleza, gente Fala aí, Minnie Minnie chegou Caraca Olha o tamanho desse carro, velho Cuidado Olha o tamanho do carro, velho Olha só Quer ver uma parada? Não, não Não quero ver NÃO Olha o que ele fez Cadê teu carro? Tá lá embaixo Tá lá embaixo Tá lá embaixo O Minnie fez o carro voar, mano Ó, esse carro aqui é muito daora, mano Muito daora mesmo Muito daora Beleza, agora vai para o próximo carro, mano Ai, caramba, Minnie Chegamos Tá, agora a gente vai brigar os últimos dois carros Olha só Cara, eu não tô entendendo o porquê que tu quer roubar esses... Esses carros Ué, porque a gente quer... VILÃO! Eita! VILÃO! 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 Ué, a gente tem que roubar... Oi, Steve, o Minnie tá com dúvida sobre o porquê que a gente vai roubar os carros Pois é Eu não tô entendendo o porquê que a gente tem que roubar um carro com um Spike Porque daqui, ó Faz de conta que a Peppa é esse saco de lixo e a gente vai pegar os carros e ele vai ó Lembrando, a Peppa é do mal A gente tem que derrotar ela, entendeu? A gente tem que trollar ela com as lâminas do mal Entendi, 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 entendi Tá Então ó, vamo invadir essa área soficina daqui Ei, mas ei, eu tenho um plano, eu tenho um plano Qual é? Qual é? Qual é? Qual, 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 qual O plano é o seguinte A gente entra dentro da concessionária e rouba o carro Vamo lá Vem É engraçadão ele É um ótimo plano, Minnie É automático Cadê? Cadê? Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém Que ninguém nessa perna aqui Vai, vai, vai Invade e rouba, invade e rouba Vai, vai e vai Éei Bate de volta Sai da porta, maluco Vai, 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 vai Vai, 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 vai Invade e VAI Nossa. Olha esse carro aqui, mano Tem uma moto aqui Tem minha moto Tem uma moto Tem uma moto Tem uma moto, tem uma moto Tem uma moto, tem uma moto Tem uma moto, olha Tem uma moto Now!! Ela atira, ela atira, gente Uhuuu Eu vou pegar esse aqui Esse aqui que parece Vai, 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 vai Vamos aqui, sandro tul, Strike When, caipão, new monster Vai, 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 vai O caminhão monstro a gente já tem lá, a gente já tem o caminhão monstro lá Mas pega outro, pega outro, vai, vai, vai Nossa senhora, que louco Ó aqui, vamos testar o poder dessa arma aqui Nesse carro aqui, nossa, explodiu facinho Meu Deus, e essa lâmina Do lado aí, que será que corta o pneu, mano? Deixa eu testar, deixa eu testar, toma Cortou o pneu, cortou o pneu Ela pega laser duplo, mano Nossa, olha o carro do Mini é sensacional O carro do Mini é sensacional, toca laser, mano Vê se eu for aí teu pneu, vê se eu for aí teu pneu Mini Não, meu pneu é blindadão Testa, testa Nossa, que louco, mano Aí, não Olha o Jimmy com o outro Vai no carro de lixo, no carro de lixo Vai, 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 Jimmy, o que é isso? Nossa, ah Eu caí Eu caí Sabia, sabia, sabia que tu não sabe de que pneu tá se tem Ah, sai fora, aqui Vai lá, vai lá, vai, vai Uber, Uber, vai Uber Não, otário Vai, vai lá, eu sou lá do reto Cuidado, gente, a polícia tá ali atrás A gente tá roubando o carro Vambora, 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 vambora Nossa senhora, vamo lá pro pia Uou Não O Mini falou que sabe dirigir, mas não sabe Ah, Mini, não, Mini, dá licença, deixa eu dirigir esse carro aí, Mini Chegamos, galera Toma aí, maluco Toma aí, tia Toma 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 Nossa senhora, isso aqui é muito maneiro Toma Toma todo mundo Toma, toma Toma Nossa, agora cadê meus amigos? Rick Tô aqui, tô aqui Opa, e aí E aí, toma Ei Eu vou pegar o caminhão monstro aqui, mano Não, não Eu que vou pegar o caminhão monstro Ah, então eu quero pegar alguma coisa Pega o... A mãe do Steve Ó, eu vou pegar o caminhão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Beleza, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar o super nitro bolado Não, 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 não Ah, ele que veio, ele que voou Vai então, Mini, vamo lá 3, 2, 1 e... Vai, 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 vai Nossa senhora Acelera, acelera, Jesus Toma Toma, Peppa Nossa Meu Deus Que aventura Que coisa, maluco Deus do céu Tu viu isso, Mini? Eu vi Ô, porquê Vamo voltar, vamo voltar Toma Vai, vai, vai Nooo 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 Deus do céu O carro ficou maluco, o carro ficou maluco Caraca, mano Que loucura, Mini Cadê o Steve, mano? O Steve morreu, eu acho que Ele caiu lá embaixo O Steve morreu O Steve morreu Eu tô vivo, cadê vocês? Tão tentando subir aqui, mano Só que tá ruim O Porquê sabe dirigir essa... Essa... Essa trincheira também Tão tentando subir uma escada também Vem com o Gamio Monce, pô Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Brick, 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 Brick Fala desse daqui Mano, eu achei... Ah, filho Eu achei... Merda Lá, Brick Que, que? Lá, chefe da Peppa, mano Cadê? Lá, ó Tô... É aquela linha... Tu é esse cara, como... Do teu lado Aquela linha verdadeira, a Peppa Não, não lá, Brick Lá, escondido, lá, ó Tô vendo, eu tô vendo lá, ó Lá, louco Lá, 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 lá Tô vendo, cara Tô vendo, mano Vai matar ela? O que que tu vai fazer com ela? Eu? Essa merda desse caminhão monstro Esse carro também Não, não, não Não Ah, meu pâncreas Steve, agora o meu carro tá vazando óleo, mano Vai explodir, vai explodir o carro Não, Steve, não faz isso, Steve Vai explodir o carro Calma, calma, calma Vou acertar no ar Não, não, não Calma, calma Eu vou botar o carro aqui E aí eu vou jogar ele explodindo pras Peppa, mano Vai lá Vai, vai, Peppa Toma Não, meu Deus do céu O que que foi isso? Eu acho que você não vai conseguir derrubar todas as Peppas, hein Será, mano? Vamos ver A gente arruma aqui Ó, esse vai explodir também Esse vai explodir também Vai logo Vou jogar Não Ele explodiu no ar O carro pula, pô Nunca vi isso, mano Ei, o Brick O Brick É igual a tua mãe E se tu pegasse um navio e atropelasse as Peppa? Nossa, mas as Peppas estão na terra, seu burro Como é que eu vou atropelar na terra? O navio só anda na água Vai, vai Vai, voltou a moto Faltou a moto Vou testar com a moto agora Toma, Peppa Toma Oi, Peppa Como é que você tá? Ei, eu vou tirar uma selfie com a Peppa Peraí, peraí, peraí Tira uma selfie com a Peppa Aí, aí, aí Tá, vambora, vambora Vou pegar a moto aqui agora Só não me atropela Não, não me atropela não Tranquilo Toma 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 pé parado Toma Nossa, a moto é uma bosta, Steve Tu bate e tu cai, Steve Tu bate e tu cai Essa moto é uma merda O melhor é o caminhão monstro, eu acho Steve, o melhor é o caminhão monstro Agora, 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 com o Hefton tem bazuca aí? Tem Mete bazucada nelas agora Vai Nossa Que que é isso? Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Sou eu mesmo, sou eu Nossa Boa, boa, boa Agora, bora fazer a dancinha do meme do caixão, rapaziada Vai, vai Vai, vai